Eu vou ler Dos Pés à Cabeça, de Luísa Ducla Soares, Daniel Completo e Cristina Completo. Dos Pés à Cabeça Dos Pés à Cabeça, da cabeça aos pés Que lindo, que lindo, que lindo que és Vou fazer o teu retrato, da cabeça até aos pés Vê lá se ficas bonito, tão bonito como és Tens a cabeça, tronco e membros, não te falta nada não Tens a cabeça redonda, como se fosse um balão Dos Pés à Cabeça Nela faço ódios, boca um nariz arrebitado Duas orelhas, cabelo um pouco despenteado No tronco há duas partes, a barriga mais o peito Delas partem os dois braços, duas pernas a preceito Dos Pés à Cabeça Dos braços saem as mãos e delas cinco dedinhos Das pernas saem os pés que saltam pelos caminhos Eu já fiz o teu retrato com os meus lápis de cor E os tons do arco-íris, como se fosse um pintor Dos Pés à Cabeça, da cabeça aos pés Que lindo, que lindo, que lindo que és Vou ler mais uma história deste mesmo livro que se chama O coração O coração Tic-tac, tic-tac, tic-tac De morango tem a forma, de morango tem a cor A casa do coração, onde mora o meu amor Apesar de ser pequenina, cabem lá o pai e a mãe Uma menina bonita e um gatinho também Tic-tac, tic-tac O coração nunca para de bater Se não fosse o coração, eu não podia viver Eu desenhei o coração com o lápis encarnado E logo reparei que ele nunca fica parado Cem mil vezes, cem mil vezes Bate, bate num só dia Perguntei à professora que coisa se passaria Tic-tac, tic-tac, o coração Tic-tac, tic-tac, o coração É o sangue que ele empurra Sempre, sempre, sem parar Chega assim a todo o corpo Nas veias a navegar Uma folha de papel Sempre te vou desenhar Vermelhinho, vermelhinho Coração a palpitar Tic-tac, tic-tac, o coração Tic-tac, tic-tac, o coração